Uma pessoa realmente de um talento muito grande Um artista baiano, reside em Cajazeiras E Geraldão, eu gosto de trazer aqui Esse grande talento da música baiana Que é nosso amigo Jean Pierre Cadê os aplausos? Tudo assim começou naquela festa O som da viola tocava, fazia a seresta Eu estava no canto, estava maquerando E você me chamando Pra dançar um bolero Bolero, bolero, bolero Dançar um bolero Bolero, bolero, bolero É o que eu mais quero Bolero, bolero, bolero Dançar um bolero Bolero, bolero, bolero É o que eu mais quero Chanto Boêmio para dançar Bolero é uma dança E jamais vai acabar Chanto Boêmio para dançar Bolero, bolero, bolero Bolero é uma dança E jamais vai acabar Bolero, bolero, bolero Dançar um bolero Bolero, bolero, bolero Eu o que eu mais quero Bolero, bolero Bolero, bolero Dançar um bolero Bolero, bolero, bolero Eu o que eu mais quero Grande Fé Parabéns Obrigado Geraldo É um prazer estar aqui No Geraldão e o povo Mais uma vez Obrigado Tony Pois é Cedinho está representando Quem hoje aí? Hoje eu represento A farmácia zero hora A única Vinte e quatro horas Em Cajazeiras A primeira Vinte e quatro horas